Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal de autoconhecimento e empoderamento. Bom gente, eu quero agradecer a todos os inscritos o meu muito obrigado e pedir a você que está chegando agora que se inscreva neste canal, para que este canal cresça e eu consiga alcançar outras pessoas e levar o autoconhecimento aí para frente, que é libertador, que é mágico, que é maravilhoso, transformador para a nossa vida. Se você ainda não mergulhou no seu autoconhecimento, vem comigo, vem comigo que vai ser sucesso. Bom gente, hoje eu quero contar uma história para vocês. Sim, será que existe o ponto de fadas? Será que fazemos escolhas certas? Será que a visão que temos é a visão correta? É o que realmente está acontecendo? Vamos conversar. Essa é a história de uma moça que sofreu muito, muito, muito na infância. A casa era uma bagunça. Mentiras, traições, tristezas, um sufoco desgramado, uma baixa estima e uma necessidade enorme de ser amada. Uma pessoa que se odiava. odiava, desde a cor da pele, do rosto, do cabelo, do corpo, tudo, tudo, tudo. Se achava um peixinho fora d'água, um patinho feio, um patinho feio, rejeitada, tida como uma intrusa, numa família completamente diferente. ela se sentia uma pessoa extremamente fora daquela caixinha, daquela família e se sentia culpada por isso. se sentia indigna, se sentia indigna, pequena, triste e ao mesmo tempo achava que a forma que era tratada era normal, afinal tinha que ser grata. não importando como era tratada, simplesmente tendo dentro de si que tinha que ser grata, que por mais que parecesse pouco, por mais que parecesse injusto, provavelmente era o melhor que merecia. e um dia cansou. e um dia cansou e conheceu um rapaz, a quem se apaixonou loucamente, pirou o cabeção, um rapaz visivelmente imbecil, porém, dentro de tudo aquilo que ela tinha vivido, tinha beijos, tinha abraços, tinha carinho, e era tudo o que ela queria. e aí o que aconteceu? essa pessoa pegou todo esse sentimento lindo, bacana que essa menina tinha e transformou num grande desgosto para a vida dela, com traições, mentiras, traições, traições, traições. E quando ela quis questionar tudo isto, era só o que ele tinha para dar, foi o que ele disse. e sem hesitar abandonou, casou-se com outra, sem se importar com absolutamente nada do que aquela menina sentia, sem se importar com o amor lindo que ela tinha entregado para ele. E ela se fechou com um botãozinho de rosa que tinha acabado de abrir, para viver uma história diferente, para viver uma história diferente, uma realidade diferente, da mesma forma que se abriu, ela se fechou, se fechou para tudo e para todos, tornando-se uma pessoa amarga, triste, uma pessoa que agora achava que realmente o amor não era para ela, realmente não tinha nada a ver com ela, ela realmente não tinha nascido para aquilo, realmente era para outras pessoas e não para ela. E aí ela começou a viver intensamente sua vida com amigas, com tudo o que ela achava que estava no seu direito, de viver a vida, de tirar aquela dor, se envolvendo com homens, piores do que aquele, ou bem parecidos com aquele que ela tinha colocado em sua vida. Até que um dia, ela conheceu um rapaz, a quem ela se apaixonou, de novo, e ela pensou, agora tudo, 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 vai ser diferente. E acreditou, porém sentiu muito, 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 muito medo, muito medo. e o que ela fez com esse medo, ela fechou os olhos, e falou, eu vou com medo então. Entregou o coração, se casou, teve filhos, e ficou batalhando ao lado daquele homem, numa vida difícil, numa escassez financeira, mas ela estava tão feliz. feliz, porque afinal de contas, ela tinha encontrado um amor. Ela estava plena, ela estava vivendo, tudo aquilo que um dia ela sonhou. Ela tinha respeito, ela tinha carinho, ela tinha amor, o sentimento dela era recíproco, era lindo, tinha toda dificuldade de um casal normal. Falta de dinheiro, contas, mas tinha amor, tinha família. Ela não era respeitada, pela família. Nem dela e nem dele. Por quê? Porque a energia dela era, eu sou pequenininha, e era assim, que as pessoas a viam. e de repente, do nada, começou a nascer alguns sonhos dentro dela. Poxa, eu acho que eu quero uma casa maior. Poxa, acho que eu quero dar coisas melhores aos meus filhos. Poxa, eu quero crescer. E aí ela incentivou, 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 incentivou o seu marido, a estudar, a crescer, a se evoluir. e junto ali, naquele amor, naquela cumplicidade, naquele carinho, eles foram crescendo. Ela queria tanto, tanto, coisas novas. novas. Ela deixou, nascer dentro dela, sonhos e mais sonhos, imensos, imensuráveis. com eles. E aí, sabe o que aconteceu, gente? realmente, eles realmente cresceram. cresceram. e chegaram no lugar onde nem disse, eu não quero viver com você aqui. eu não te amo mais. eu não quero mais estar com você. E ela pensou com você. E ela pensou com você. E tudo o que nós construímos, e tudo o que nós conseguimos. E agora? E eu disse, eu não te quero mais. você está velha. Você está velha. Você... não me serve mais. Eu te amei até um pedaço. Depois eu te achei tão sonhadora e fiquei com você por pena. não queria... não queria... não queria que você se sentisse mal. O que que ele fez com essa menina? que tinha se aberto novamente. e ela se fechou. e ela se fechou. e ela se fechou. e ela se fechou. como ela se fechou. e ela se fechou. e morreu. morreu sabe como? morreu por dentro. morreu por dentro, gente. sente... sabe a fênix. que vira pó? Foi isso que ela virou um pó. e aí ficou anos e anos... Pó, triste, nada mais fazia sentido. A única coisa que fazia sentido era, eu poderia morrer, que ninguém iria se importar, afinal sou um ser que não desperta o amor. Era assim que ela pensava, triste, né? Mas era assim que ela pensava. E um dia ela acordou e descobriu que o erro não estava nela. O erro estava no local que a vida a colocou, não nela. As pessoas que estavam ao redor dela não tinham capacidade de enxergar a grandeza dela. O amor que ela tinha para oferecer, não tinham a capacidade de receber. E sabe como ela descobriu isso? Porque ela já tinha dado esse amor para outras pessoas que receberam, quando ela ajudava essas pessoas. E aí ela caiu em si, que ela não era pequena, e sim grande. E ela se desenvolveu, e descobriu que era uma grande mulher. Resolveu ser feliz. Independente de quem estivesse com ela. E aí, sabe o que ela fez? Resurgiu como uma fênix. E aquela florzinha, aquela rosinha, murchinha, toda estraçalhada que virou. Se transformou em uma rosa enorme, linda, vermelha. Se você... Também passou por momentos difíceis, tanto quanto esta menina. Saiba que no momento em que você olhar para você, saiba que no momento em que você parar de olhar para os lados, e olhar para dentro de você, você vai descobrir que erros que cometeram com você, não tem a ver com você, tem a ver com eles. E que existem pessoas que vêm para este mundo, para se descobrir. E somente quando se descobrir, vai conseguir ser feliz. Contos de falas, contos de falas, não existem, mas existe o seu ponto. O quanto que você decide contar para você. As circunstâncias fizeram tudo para que essa menina se auto-sabotasse. As circunstâncias fizeram tudo para que essa menina se auto-sabotasse. Mas sempre há um momento em que a gente tem que acordar e dizer... A vida não é sobre eles, é sobre mim. Toma a responsabilidade de você para você. Não dependa do amor, da aprovação, do querer, da reciprocidade do outro. Porque nem sempre você vai ter. Mas dependa do amor, do carinho, da reciprocidade de você com você. Você se dá, você se ama, você se cuida, você vai atrair e obter tudo aquilo que você deseja na hora certa. Assim como essa menina também. Reflita sobre esse vídeo. Um beijo bem gostoso no teu coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.